Você termina quase sempre Me deixa carente, inconsequente Não consigo mais aguentar Esse seu jeito meio louco finge que não liga Mas me querendo, esperando que eu vá atrás Eu não aguento mais buscar algo que não é certo Com suas atitudes deixam meu peito aberto Acabou esse nosso lance jogado de lado Eu te buscando, mas querendo viver o passado Você querendo viver algo do meu lado Mas não me assume Acabou, a nossa história não é mais real Você me fazia bem, hoje você já me faz mal E eu fingindo que está do seu lado é legal pra mim Acabou 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 Eu não aguento mais buscar algo que não é certo Com suas atitudes deixam meu peito aberto Eu vou parar Eu vou parar Acabou Acabou Esse nosso lance jogado de lado De lado, eu te buscando, mas querendo viver o passado Você querendo viver algo do meu lado, mas não me assume Acabou, a nossa história não é mais real Você me fazia bem, hoje você já me faz mal E eu fingindo que estar do seu lado é legal pra mim Acabou, acabou, acabou Ah, 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 ah